O país dos golfinhos e o país de tudo. Muito obrigada. Com muita honra e respeito. Nós somos enormes, grandes provedores, grandes exportadores do café, mas somos um provedor do melhor café do mundo. Muito obrigada. Ministra Presidencial, Conselho-Ministro Cabo Verde, Filomena Gonçalves, agradece. Tama Bela Sorumalo ou Xanana Guzmão, Nebianessa, líder, referência mundial. Nós tivemos aqui uma audiência com Xanana Guzmão, que é uma referência mundial. Foi uma audiência que é para reafirmar toda a amizade existente entre os nossos dois povos irmãos, cabo-verdeanos e temorenses. Nós também ficamos a saber de tudo aquilo que temore tem, sobretudo na área marinha. Nós sabemos que temos similitudes entre os nossos dois países, porque cabo-verde também são ilhas. Nós somos dez ilhas, vocês são três ilhas, não é? Mas temos muito em comum e creio que, desenvolvendo a cooperação, poderemos nos ajudar mutuamente para reforçarmos o relacionamento entre os nossos dois povos. É uma honra estar aqui, é uma audiência, portanto, com Xanana, que é quem sempre nós acompanhamos ao longo da história de Timor. Nós acreditamos que muito tem dado e continua a dar para o Timor-Leste e também como exemplo para o nosso país. Comandante Unidade Especial Polícia Orlando Gomes agradece a visita ao líder nacional Caira Lassana na Guzmão, comitiva Rússi Cabo Verde. Antes de nós, Caira Lassana na Guzmão, se me visita Rússi Delegação, Nação Índia, Polândia, Japão, Guiné-Bissau, Portugal, no representante, secretário-geral, ONU União. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, Jemen.